Agora vai? Gabigol reata namoro com Rafaela Santos, irmã de Neymar. Vivendo um longo jejum de gols dentro de campo pelo Flamengo, fora das quatro linhas, Gabigol segue dando o que falar. Isso porque, o atacante reatou namoro com Rafaela Santos, irmã de Neymar. Com a influencer, o camisa 10 rubro-negro vive um relacionamento entre idas e vindas desde 2017. De acordo com informações divulgadas pelo Jornal Extra, Gabigol e Rafaela reataram o namoro e, não à toa, o jogador marcou presença na festa de aniversário da empresária, em São Paulo, na última segunda-feira, 20. Para comemorar o aniversário de 27 anos da amada, o jogador chegou a mudar de visual. Vale lembrar que Rafaela e Gabigol já ensaiam esse revival desde o início do ano, quando a influenciadora decidiu que iria morar no Rio de Janeiro, após passar quase 2022 inteiro fora do Brasil, depois de mais um término dos dois. Para que o jogador e a empresária voltassem, a irmã do atacante foi fundamental. Isso porque, Giovanna Barbosa se aproximou da, tez, cunhada e ajudou o casal a se reaproximar. Flamengo tem elenco mais caro entre clubes de Libertadores 2023, veja a ranking. A competição mais importante da temporada do Flamengo está cada vez mais perto. Na próxima segunda-feira, 27, o rubro negro terá a definição dos primeiros adversários em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores. Para o torneio continental, o mais querido chega com o status de elenco mais caro da disputa, entre todos os clubes que avançaram para a fase de grupos. Veja a top 10 elencos mais valiosos da Libertadores 2023. 1 grau Flamengo, a 919 milhões de reais. 2 graus Palmeiras, a 757 milhões de reais. 3 graus Atlético Mineiro, a 677 milhões de reais. 4 graus River Plate, da Argentina, 555 milhões de reais. 5 graus Corinthians, a 505 milhões de reais. 6 graus Boca Juniors, da Argentina, 484 milhões de reais. 7 graus Atlético Paranaense, a 436 milhões de reais. 8 graus Fluminense, a 336 milhões de reais. 9 graus Internacional, a 316 milhões de reais. 10 graus Racing, da Argentina, 244 milhões de reais. O valor em reais é uma estimativa, com base na cotação atual da moeda. Números do Diário Olé. Entre os 32 times que estarão em campo pela Libertadores 2023, o Flamengo é o que possui o grupo de jogadores mais valioso. A precificação do elenco rubro-negro chega a quase um bilhão de reais. A vantagem do mais querido para o segundo colocado, Palmeiras, é de mais de 160 milhões de reais. Além do elenco mais valioso, o Flamengo também tem três dos últimos quatro reis da América. Isso porque, Gabigol, eleito em 2019, faz parte do plantel. Assim como, Marinho, que recebeu a honraria em 2020, a quando atuava pelo Santos, e Pedro, atual dono do posto. Em 2021, o anel foi entregue a Julián Álvares, jogador do River Plate, da Argentina. O Flamengo chega para a 19ª disputa de Libertadores da história do clube. Com três títulos, e uma medalha de prata, o rubro-negro quer conquistar a quarta taça e assumir o posto de maior campeão brasileiro do torneio continental. Para isso, o mais querido precisa passar pela etapa de pontos corridos, 4 de abril a 29 de junho, avançar no mata-mata, que início em 19 de julho, e ser campeão, no dia 11 de novembro, no estádio do Maracanã. Vasco se irrita com publicação provocativa do Maracanã após eliminação para o Flamengo. Uma publicação com os dizeres a taça vai continuar em casa no perfil oficial do Maracanã no Instagram causou indignação nos bastidores do Vasco. Isso porque, após a equipe cruzmaltina perder para o Flamengo por 3 a 1 no último domingo, 19, no segundo jogo da semifinal do Carioca, e dar adeus à competição, a postagem não repercutiu bem em São Januário. Além da ironia na postagem, o Vasco, mesmo tendo o estádio de São Januário, vem tentando participar da concessão do Maracanã, atualmente gerido pelo Flamengo e pelo Fluminense. De acordo com os dirigentes cruzmaltinos, o rubro negro e o tricolor vêm tomando decisões como se fossem donos do estádio. Não bastasse, segundo os vascaínos, tratam os outros clubes cariocas como visitantes. O grupo Odebrecht foi responsável pelo primeiro consórcio do Maracanã. A construtora foi uma das responsáveis pela reforma do estádio para a Copa de 2014. Na época, a obra foi orçada em R$ 705 milhões e custou R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos. O aumento nos valores, segundo o Tribunal de Contas do Estado, TCE, foi em virtude do superfaturamento de itens necessários como itens de serviços e contratação de pessoal para serviços de limpeza. Em 2018, a concessão foi suspensa pela justiça por suspeitas de irregularidades. No ano seguinte, o governo do Rio de Janeiro decidiu cancelar o contrato. Desde então, Flamengo e Fluminense assumiram a gestão de forma provisória. Torcida do Flamengo faz abaixo-assinado pela volta de Jorge Jesus. O início da temporada 2023 foi marcante para o Flamengo, que esperava erguer alguns troféus nos primeiros meses. Porém, isso não ocorreu, por enquanto. Assim, parte da torcida entende que a falta de identificação de Vitor Pereira com o Fla foi um dos fatores para as derrotas e indecisões. Dessa forma, flamenguistas iniciaram um movimento de abaixo-assinado na internet pedindo a volta de Jorge Jesus, na manhã desta quarta-feira, 22. Com o intuito de mudar o comando do Flamengo, alguns torcedorero alçaram um abaixo-assinado pedindo o retorno de Jorge Jesus ao clube, além de levantarem uma hashtag hashtag Volta Mister, para engajar o movimento nas redes sociais. Para os organizadores da petição, a ação se faz necessária em função do cenário vivido pelo Fla. O requerimento, que tem como meta 5 mil assinaturas, já conta com mais de 3 mil rubricas. Infelizmente, estamos diante o mesmo cenário do ano passado, derrotas comprometedoras, vices e técnico próximo de ser demitido. Dorival chegou e, com muito mérito, nos levou às glórias, mas, querendo ou não, foi uma aposta. Com a iminente saída de Vitor Pereira, não podemos jogar a sorte de novo em qualquer outro técnico senão Jorge Jesus, disse o organizador do movimento, antes de continuar. Nosso míster está prestes a deixar o Fenerbahce, Tour, seja pelo fim do contrato ou pela possibilidade do pagamento da baixa multa, e devemos exigir sua volta. O que já deveria ter acontecido, neste ano podemos nos tornar o maior campeão brasileiro da Libertadores, e dentro de casa. Precisamos exigir o melhor para o Flamengo. Vá ao Maracanã, leve cartazes e cante pela volta de um dos melhores da história. Com Jorge Jesus seremos felizes de novo, finalizou. Vitor Pereira cumpre promessa e começa a tirar jogadores e da zona de conforto no Flamengo. Não é de hoje que o Flamengo deseja tirar os atletas do plantel ou da zona de conforto, e a primeira tentativa da diretoria ocorreu em 2022, quando contratou Paulo Souza. O treinador, contudo, entrou em rota de colisão com o elenco naquela oportunidade, sendo demitido logo depois. Vitor Pereira foi contratado em 2023 com a mesma missão, e o técnico tem cumprido a risco combinado. Inicialmente, vale ressaltar, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, sugeriu que Vitor Pereira soubesse chegar ao Flamengo. Dessa forma, que respeitasse a hierarquia no elenco, mantendo tanto o time titular de Dorival Júnior quanto o sistema tático utilizado. Assim foi feito. Entretanto, depois das primeiras semanas insatisfeito com o que viu, o português avisou à diretoria, ou sobretudo ao dirigente citado, a que faria alterações após o Mundial de Clubes. Aos poucos, no entanto, Vitor Pereira foi modificando o time e dando oportunidades a outros atletas antes mesmo do prazo pretendido, por conta das lesões de jogadores importantes. Além disso, o treinador começou a testar o sistema com três zagueiros, na tentativa de dar maior segurança à defesa, que vinha levando muitos gols, mas já foram 19 tentos sofridos em 18 jogos disputados neste ano. Com isso, Vitor Pereira passou a tirar os jogadores da zona de conforto. Não à toa, Everton Ribeiro foi reserva nos três últimos jogos do Flamengo, dois contra o Vasco da Gama, um triunfos rubro-negros de 3 a 2 e 3 a 1, um e um diante do Fluminense, um revés por 2 a 1. Além disso, o português não tem receio de substituir nomes renomados durante as partidas. Gabriel Barbosa, por exemplo, foi substituído nos três últimos jogos do Flamengo, mesmo Vitor Pereira ouvindo xingamentos das arquibancadas. Georgian de Arrascaeta também costuma ser trocado no decorrer dos confrontos, sem maiores temores por parte do Lusitano. Diante do Vasco, no último domingo, 19, o português escutou gritos de burro ao tirar o uruguaio do Clássico. Vitor Pereira, com isso, tem implementado a disputa de posição no Flamengo, com Everton Cebolinha ganhando cada vez mais espaço, enquanto Matheus França vem conquistando a confiança do treinador. No meio-campo, Gerson passou a se condicionar melhor fisicamente, porque se viu ameaçado por Arturo Vidal. Rafinha Alcântara volta a entrar na mira do Flamengo, meia tem interesse em fechar com rubro negro. Não há segredo para ninguém que o Flamengo está no mercado de transferências, à procura de reforços. Entre os nomes estudados, o de Rafinha Alcântara voltou a ser cogitado. O meia, ex-Barcelona, TSP e ex-PSG, França, que atualmente está no Al-Arabe, do Catar, entrou na mira do rubro negro novamente. Precisando de um atleta para brigar por posição com de Arrascaeta, Vitor Pereira já deu aval para a contratação de Rafinha, de 30 anos, mas sabe que a diretoria encontrou um empecilho, o Al-Arabe. O time catari não abre mão de receber uma compensação financeira para liberar o meio campista, que se valorizou consideravelmente no país. Rafinha Alcântara sinalizou nos bastidores que tem o interesse de acertar com o Flamengo, time de coração do atleta. Contudo, o meia não pretende forçar a rescisão de contrato com o Al-Arabe, devido ao bom relacionamento entre o jogador, o staff pessoal e os dirigentes do clube catari. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal Torcedores. No time catari, Rafinha entrou em campo 11 vezes, não foi às redes, mas deu duas assistências. O atual vínculo do meio campista com o Al-Arabe termina em junho de 2024, e o Flamengo tentará contratá-lo em julho deste ano, quando restará menos de um ano para o término do acordo entre as partes. Libra quer que Liga preserve dinheiro de Flamengo e Corinthians em cotas de TV. Em documento divulgado na manhã dessa terça-feira, 21, a Libra, a composição de 18 clubes que negocia com a Liga Forte Futebol do Brasil, TLFF, que conta com 26 times, reafirmou em reunião, os critérios para divisão de receitas de cada time. Corinthians e Flamengo seriam beneficiados com a proposta, ainda a ser oficializada, que entraria em vigor a partir de 2025. A Libra reúne 18 agremiações do futebol brasileiro das séries A e B, dentre eles, os de maiores torcidas do país, como o Corinthians e o Flamengo. No contrato, há uma cláusula que impede que o time do Parque São Jorge e o Rubro Negro percam parte da arrecadação em virtude, na teoria, serem detentores de maior audiência nos jogos na TV em que são protagonistas. Dessa forma, no período considerado de transição, com os primeiros cinco anos de formação da Liga, as duas equipes terão a cota mantida com relação aos direitos de transmissão em 2022. Sobre essa divisão que beneficia Corinthians e Flamengo em um dos itens no documento, alguns presidentes de clubes discordam. No entanto, representantes da Libra rebatem que trata-se de um modelo justo e que, com o tempo, vai atender ao principal desejo da LFF, o time que mais arrecada terá direito a no máximo, 3,5 vezes mais em relação ao que menos recebe. O plano da Libra foi feito pelo BTG Pactual e pela Codajás Esportes Capital, que conseguiram viabilizar a oferta de R$ 4,8 bilhões do Mubadala Capital, ligado à Família Real dos Emirados Árabes. A LFF afirma ter oferta da norte-americana Serengetia 7 Management por R$ 4,85 bilhões. São integrantes da Liga do Futebol Brasileiros, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Correia, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Marinho treina no CT do Flamengo mesmo em folga do elenco e faz desabafo. O elenco do Flamengo está de folga até quinta-feira, 23, quando se reapresenta no centro de treinamento Ninho do Urubu para iniciar a preparação às finais do Campeonato Carioca. No entanto, um jogador foi ao CT nesta terça-feira, 21 Marinho. O atacante, que tem sido pouco utilizado pelo técnico Vitor Pereira, treinou sozinho nas instalações do clube. Nas redes sociais, Marinho publicou um vídeo nas dependências do Ninho do Urubu, fazendo atividades na academia. Na legenda do post, o atacante escreveu, e manhã hoje foi de trabalho. Circunstância não define seu futuro. Foco e fé no pai. Junto às imagens, o Camisa 31 postou a música Nada é por Acaso, de MC Paulinda Capital e DJ IGM. Trabalho concluído. Muito obrigado, Jesus. É muita dificuldade. Quando tudo não parece acontecer, eu estou trabalhando. Faça você também a sua parte. Aquilo que parece impossível para você, não é impossível para Jesus, desabafou Marinho, no encerramento do vídeo. O atacante está sem prestígio com Vitor Pereira. Marinho não sai do banco de reservas a três partidas, em duas contra o Vasco e uma com o Fluminense. No penúltimo duelo diante o Cruz Maltino, foi expulso mesmo fora de campo. A última partida do ponta foi pela Recopa Sul-Americana, com o Independiente Del Valle, Tech U, quando entrou no segundo tempo da prorrogação e atuou por oito minutos. O duelo aconteceu no dia 28 de fevereiro. Na temporada, Marinho fez oito jogos, não anotou o gol e deu apenas uma assistência. Dessas partidas, foi titular em apenas três, quando Vitor Pereira mandou a campo uma equipe alternativa. O atacante soma 289 minutos no ano. Ou seja, por tempo, pouco mais de três duelos completos. Música Música Música